Twitter perde recurso em caso de discurso de ódio na França. Confira essa história. O Tribunal de Apelação de Paris decidiu nesta quinta-feira que o Twitter precisa divulgar detalhes do que faz para combater o discurso de ódio online na França. A decisão foi uma vitória de grupos de defesa que alegam que a rede social não faz o suficiente para reprimir o conteúdo intolerante. Essa etapa já era um recurso do Twitter. O novo veredito confirmou a decisão do tribunal, de primeira instância. Como a França é um país socialista, o discurso de ódio é contra o sistema socialista. Não há a menor dúvida disso. E o Twitter está sendo pressionado para apertar ainda mais os homens livres. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.